O papai chegou, o, o papai chegou, 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 o papai chegou Dizem Lobinho, Fazenda Festa Humildade, disciplina, sem neurose, sem caô, a festa vai começar agora, o papai chegou U papai chegou, u, u papai chegou, u papai chegou... Rarara Rara-ra Loralala Rara... Nanzhiu neun verbali da, Sengoku... Siro Hige... E ore no aysuru muskoa... Uziなんだろう na... U papai chegou, u papai chegou... O papai chegou, o papai chegou O papai chegou, o papai chegou O papai chegou